Uma pessoa que passa pela formação, ela primeiro entra em contato com o Amani, com a experiência que o Amani tem e com a experiência que o Amani oferece. Isso significa que ela tem conhecimentos específicos sobre o setor social, sobre o trabalho e o impacto. Isso significa que ela tem uma experiência de mão na massa, que é prática, ao mesmo tempo que tem uma base teórica muito forte, ela tem acesso a algumas das coisas. Isso significa que no lugar de ordem prática, ela vai trabalhar com organizações reais. É uma formação de aproximadamente quatro meses, ela tem a profundidade necessária para o aprendizado na prática acontecer, realmente ter um aprendizado com transformação para que cada pessoa que passa por essa formação consiga sim fazer um próximo passo sozinho. Sozinho sabendo que faz parte de uma comunidade, sabendo que faz parte de um movimento que não só ele está indo nessa direção. Eu acho que todo mundo que fez o FIS percebeu que para trabalhar com impacto social, a transformação começa de dentro para fora. E isso é uma coisa que eu não tinha noção, a gente vai pensando, vamos impactar. E aí de repente a gente descobre que a gente está impactado e mais preparado, eu acho, para lidar com o impacto social, sabe? É uma transformação do indivíduo para o coletivo. O Amani estimula a gente ter a coragem, a visão, entre outros princípios, mas eu acho que para mim o que foi mais forte é a visão, sabe? Eu entrei com... eu sinto que eu já tinha tudo isso, eu já tinha coragem e a visão eu não tinha. E o processo todo me deu essa visão de como fazer, as ferramentas de como fazer, como me enxergar nesse mundo, nesse processo todo. Eu acho que foi isso. A formação de impacto social, ela tem como algo essencial o aprendizado da prática desde o dia 1. Então com isso é um ganha, ganha, ganha para todo mundo. Então para aqueles que não trabalham nessas organizações que são as organizações parceiras, ganham porque vão ter a prática. O representante da organização parceira ganha porque a gente vai desenvolver um projeto para essa organização. E a organização ganha porque a gente está somando para o dia a dia naquele projeto, naquele trabalho. Somos um projeto de formação de ritmistas, né? Ritmistas são as pessoas que acompanham uma bateria de escola de samba. Então nós ensinamos todo o Beabá, uma pessoa participando de uma bateria de escola de samba. Hoje o projeto atua com pessoas a partir de 4, 5 anos, né? E é para todas as idades que não temos alunos de até mais de 70 anos. É para homens e mulheres, totalmente gratuito. E todo mundo é super bem-vindo. A parte do design trick que a gente aprendeu é a parte de como pensar uma ideia e como chegar nela, né? A FIS nos ajudou e tem nos ajudado principalmente na mensuração de impacto. Que hoje nós fazemos assim, a cada 3 meses nós fazemos o que sonharam com todos os alunos para ver como que eles estão achando o projeto, o que eles estão achando de bom e de ruim e quais são as sugestões que eles têm para dar. A gente analisa tudo isso. O design trick que nos ajudou a pensar uma nova maneira de fazer o projeto, de fazer essa prototipagem, de ficar testando qual era a melhor parte, como a gente chegaria no resultado que a gente estava esperando. O projeto Arena da Bela Vista acabou de fazer 3 anos. Tentam mudar um pouco a vida das crianças do bairro, ensinar um pouco para eles de cidadania através do esporte, com o chamado de uma escolinha de futebol. Lá foi onde eu aprendi a parte administrativa do projeto. A gente vinha, dava apenas aula para as crianças, cada um ia embora. E lá eu aprendi como trabalhar essa parte de fora, externa, para trazer patrocínio, para poder trazer os pais mais perto das crianças. Acho que foi um divisor de águas. Depois que eu saí ali do curso, foi onde o projeto começou a tomar uma dimensão melhor. A formação de parque social era composta pelo Currículo Central, que é a nossa metodologia, a metodologia do Amani, que amarra toda uma jornada que é composta de também 3 pilares. Um que é o eu impactando, que é qual é a parte do indivíduo necessária para sustentar o impacto social. O outro é a ferramentas para impactar, que eu gosto de brincar que o céu é o limite, mas a gente sempre traz especialistas convidados para trazer as ferramentas necessárias também para executar e praticar o impacto social. E os caminhos para impactar, que também cada vez mais temos vários exemplos. A gente traz esses exemplos como o próprio empreendedorismo, por exemplo, como uma forma de impactar. Começando com a formação, em 2017, desde então a gente já teve 5 versões aqui em São Paulo. Dentro dessas 5 versões, a gente teve mais de 15 organizações sendo impactadas, trabalhando com a gente durante todo esse processo. E a gente teve mais de 100 estudantes passando pela formação até agora. As pessoas que passam pela formação, muita coisa acontece. Muitas pessoas conseguiram se recolocar no mercado, seja arranjando emprego, fazendo qualquer outra coisa, ou dando o próximo passo, aprofundando a atuação delas. E para além disso, uma coisa que é muito bonita, que é sempre recorrente nas pessoas que passam pela formação, é que elas falam que elas se sentem pertencentes, elas se sentem achadas, elas sabem que agora elas têm um grupo de pessoas que pensam nos mesmos valores, que querem transformar o mundo. E isso é um ganho que vai para além de qualquer assunto que a gente possa trazer.